Eu procurei o Dr. Rodrigo Bernardino em 2019 para realizar a plástica de lipoaspiração e silicone e no dia que eu fui fazer a cirurgia plástica eu acordei e já tinha uma sequela na minha panturrida direita com a queimadura de terceiro grau. E quando você percebeu, como você reagiu? Foi no centro cirúrgico mesmo. Eu estava no centro cirúrgico quando eu acordei eu acho que me acordaram no centro cirúrgico mesmo porque eu ainda estava meio assim, dentro da anestesia e eu vi ele vindo na minha direção eu tinha noção que ia doer meu peito e a minha barriga por questões da cirurgia. Só que na hora eu comecei a sentir dores fortes na minha perna e eu comecei a chorar, a gritar, falei estou sem perna, estou sem perna, aconteceu alguma coisa com a minha perna aconteceu alguma coisa com a minha perna foi onde ele veio, na época eu namorava com o meu namorado falando que tinha acontecido um ocorrido, um fato na cirurgia, no momento da cirurgia plástica na época ele tinha tirado foto e eu estava meio zonzo ainda da anestesia e ele mostrou para mim eu vi só uma bolinha preta do celular porque eu não estava vendo direito e foi aí que ele falou que tinha acontecido essa queimadura de terceiro grau na minha panturrilha direita